Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quarta-feira já está no ar. Enquanto rodoviários, empresários e prefeitura travam o embate sobre o reajuste salarial e o aumento da tarifa de ônibus, os passageiros são reféns da crise no sistema e de bandidos. Todos os dias vários assaltos são registrados. A Avenida André Araújo é dessas movimentadas o tempo todo. No meio da manhã um ônibus para, os policiais cercam tudo e a abordagem começa. A denúncia era de que o ônibus estava sendo assaltado. Foi um passageiro que ligou para o 190. Aí todo mundo desce. Um a um. Os policiais, atentos, revistam primeiro os homens. E uma mulher suspeita. A revista continua dentro do ônibus. Nenhuma arma foi encontrada. Mas dois suspeitos foram detidos e levados à delegacia. A situação é de suspeito que estava roubando o ônibus. O que que eles são suspeitos? Estamos verificando essa situação, tá? O ônibus é o 600, que faz linha para a zona leste da capital. Ele e o 560 são os preferidos dos assaltantes, segundo a polícia. A capital registra em média 10 assaltos por dia a coletivos. Em todo o ano passado foram registrados mais de 3 mil. E os próximos meses serão de chuvas acima da média aqui na Amazônia. A informação deixou as autoridades preocupadas. A Defesa Civil do Estado decidiu lançar um plano de contingência e enviou embarcações para o interior do Amazonas. A ideia é minimizar os transtornos de uma possível cheia acima da média. Tempo nublado é sinal de chuva. A cada vez que isso acontece, o nível do rio sobe. Ainda no final do ano passado, a Amazônia registrou o laninha, fenômeno natural que causa chuvas mais frequentes aqui na região. E de acordo com os meteorologistas, elas devem ficar acima da média nos próximos três meses. O sistema de proteção da Amazônia faz o monitoramento da região via satélite e tem acompanhado a intensidade das chuvas. Chuvas acima da média na estação chuvosa, o que representa uma certa preocupação. Porque já chove bastante na estação chuvosa, esse fenômeno é um fenômeno conhecido, mas de qualquer maneira a gente precisa ficar sempre atento. O Serviço Geológico do Brasil está cauteloso e diz que é preciso esperar como os rios vão se comportar nos próximos dias para saber se a cheia será grande. A consequência do fenômeno laninha é a grande quantidade de precipitação acima da média. Se realmente acontecer, a gente tem que dever a distribuição dessa precipitação, quando ela vai ocorrer, se vai ocorrer concentrada, se vai acontecer distribuída. Para aí sim a gente ver o impacto que vai ocorrer em relação a níveis de rio. A Defesa Civil do Estado apresentou um plano de contingência para a cheia. O primeiro passo foi enviar para municípios das calhas do Purus e Médio Solimões duas embarcações. Cada lancha tem capacidade para dez pessoas. Elas vão ajudar numa eventual cheia acima da média. Atuar na resposta ao desastre, levando mantimentos, alimentos e transportando também as famílias que poderão ser afetadas por essa situação de desastre se ocorrer em 2018. Hoje o Rio Negro está com 22 metros e 15 centímetros. No mesmo dia, em 2012, na cheia histórica, o nível estava com 23 metros e 24, mais de um metro de diferença. Mas quando se trata da natureza, tudo pode acontecer. No ano passado, a enchente afetou mais de 60 mil famílias aqui no Amazonas e 39 municípios ficaram em situação de emergência. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal Em Tempo. Ex-presidente Lula é condenado a 12 anos de prisão. Poços de combustíveis da capital na mira da fiscalização. 1.600 vagas para cursos gratuitos em Manaus. Inscrições para concurso da ABIN encerram na terça. Com a chegada do Carnaval, a produção de abadás está a todo vapor. Alguns empresários esperam que as vendas cresçam 70%. O abadá é um dos principais itens dos blocos de Carnaval. Eles chamam a atenção pelas fortes cores e o colorido que combina com a alegria da festa. Diego ajuda a realizar um dos tradicionais blocos de Carnaval da cidade, o Tira Ressaca. E para escolher modelos diferentes do abadá todos os anos, é uma missão difícil. Pede no WhatsApp, gente, vamos lá, manda um modelo, manda um modelo. Aí tira um modelo de um, um modelo do outro e a gente faz uma arte só. O nome já diz, Tira Ressaca. Por isso, a festa só vai ser dia 3 de março. Mas eles já fizeram as encomendas das camisas. E o bloco é uma paixão para os amigos. E é nessa empresa, na Zona Leste, que eles fazem o pedido dos abadás todos os anos. Aqui, os empresários estão otimistas com a venda do produto. Aumentou 70% já, entendeu? Espero que até o término do Carnaval a demanda aumente. Mas toda essa expectativa não chegou para todo o comércio que trabalha com essa produção. Luiz preparou o estoque para fazer 100 mil abadás. Mas a realidade é outra. Eles devem produzir 20 mil. Aqui, a empresa é maior. Por isso, a demanda caiu quase 50%. Para o proprietário, a queda aconteceu porque muitas bandas perderam o patrocínio das camisas. No interior era mais forte que em Manaus a venda de abadá para o interior. Porque em Manaus, geralmente, era feito mais para as bandas independentes. No interior, não. As bandas independentes não existiam. A banda era feita pelo próprio governo, pelo prefeito do caso. Mas, mesmo assim, a expectativa é de que até o fim de janeiro as encomendas cresçam mais um pouco. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que quase 25 milhões de brasileiros estavam fora das salas de aula no ano passado. A falta de tempo por causa do trabalho e os afazeres domésticos são os principais motivos que afastam os estudantes das escolas. Juliana quer ser advogada, mas teve o sonho interrompido bem antes de entrar na faculdade. Quando cursava o primeiro ano do ensino médio, deixou os estudos para cuidar do filho recém-nascido. Eu comecei a estudar, mas só que eu passei para a noite e não tinha ninguém para ficar com ele. Então, eu decidi cuidar dele e deixar meu estudo de lado. Hoje, com um ano e seis meses, Caleb nem imagina as dificuldades que a mãe dele vai enfrentar por ter deixado a escola. Tu acha que, sem concluir os estudos, tu vai ter dificuldade, de repente, para conseguir um emprego? Sim. Lógico que sim. Porque muitos hoje só querem a gente que conclua o ensino médio. E está sendo muito difícil até para arranjar um emprego só com o ensino fundamental. Juliana faz parte de uma estatística preocupante. Segundo o IBGE, no ano passado, mais de 24 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos não frequentavam escolas, cursos pré-vestibulares ou técnicos de nível médio e qualificação profissional. E o motivo quase sempre era a falta de tempo por causa do trabalho e os afazeres domésticos. O estudo envolveu mais de 51 milhões de brasileiros nessa faixa etária. Desse número, pouco mais de 13% estavam ocupados e estudavam, mais de 20% estavam desocupados e não estudavam, quase 33% não trabalhavam, mas eram estudantes, e cerca de 33% tinham emprego, mas estavam fora das salas de aula. Pensando nesse quadro, a Secretaria Municipal de Educação desenvolve um projeto de prevenção aqui na capital. São os Centros Municipais Sociopedagógicos. Então, nesses polos, o que nós temos lá? Uma equipe multi. São profissionais de psicologia, de psicopedagogia, de assistente social, de fonoaudiologia, que faz todo um trabalho de prevenção ao abandono. Porque quando o aluno começa a faltar, ele já está abandonado na escola. No início deste ano, a Rede Municipal de Ensino matriculou quase 45 mil alunos novos, mais estudantes do que durante todo o ano de 2017, quando cerca de 43 mil e 700 matrículas foram feitas. Mesmo assim, não há garantia de que esses alunos continuem os estudos. Mas a gente espera que todos os nossos alunos estejam matriculados, é para isso que a Secretaria de Educação existe, né? E a gente espera fazer um bom trabalho, um excelente trabalho. E também que eles continuem, não abandonem. Não abandonem, para isso que o Semasp existe. Quando a gente fala de evasão escolar, é quase impossível não falar de supletivo ou acelerado, que é uma das soluções mais rápidas encontradas por quem precisa concluir os estudos. Por isso, a gente sai dessa sala vazia aqui e vem até esta outra, onde 30 estudantes buscam o diploma do ensino médio e fundamental. É a válvula de escape, até porque voltar para uma escola convencional, com aula todo dia, de segunda a sexta, durante o ano todo, é complicado. Muitas dessas pessoas têm família, têm filhos, moram longe e o supletivo é a saída. Gleiciane é uma dessas pessoas e viu no supletivo uma forma de começar a mudar de vida. Pretendo fazer uma faculdade e conseguir um trabalho, porque hoje em dia tudo tem que ter trabalho, tem tudo, tem que ter estudo. O Boletim Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você.